Mas, ó, sendo crítico a você agora. Crítico a você agora. Pode vir. Você fala coisas que não são verdades pra ganhar engajamento. Engajamento. Isso é fato. Isso é fato. Você falou que o, pô, o Mário, agente do Flow, pensou no assassinato do Mário, por algum motivo, sei lá o quê, e você meio que pôs essa... Envenenado, que ele poderia ter envenenado porque ele morreu quatro dias depois dali. É, acho que duas semanas, duas semanas depois. Morreu uma semana depois do... Não foi Flow, não, foi... Foi uma deriva. A deriva. Ah, entendi. E, tipo, eu sei, ó, cara, eu sei que você tem o seu valor e tem as suas coisas, mas naquele momento você tava... Fui infeliz. Não só infeliz, mas eu entendo que você tava criando uma teoria da conspiração pra gerar engajamento. Era uma questão de, tipo, isso é o que eu posso falar que é mais ed, vai prender a atenção das pessoas, tá ligado? Você cumpriu esse papel naquele momento. E, pô, é óbvio que a gente não teve nada a ver com a morte do Mário. Mas não morreu não, cara. Como não morreu? Morreu? Tá morto? Não morreu. Tá vivo? Eu acho que sim. Aí é outra porra de teoria da justiçação, cara. Não, mas, cara, não teve certidão de óbito na Bahia. Não teve? Acho que teve, velho. Puxaram a ficha e não teve certidão de óbito. E, cara, você para pra pensar... Você acompanha o Mário há mais tempo? Ele é meio doidão ou não? Ou você só soube dele depois da morte? Não, eu só soube dele depois que ele foi no Aperí. No podcast de seis. No Aderiva, é. Cara, o Mário... Não, eu tinha visto ele no Pão, enquanto. É, eu morei com o Mário... Cara, ele é o tipo do cara que forjaria a própria morte pra ter paz e morar no meio do mato. Mas é que tem um vídeo dele que ele tá claramente cego, tá ligado? Você postou. Ah, ele tá assim, tipo... Não, não, dá pra ver que ele tá cego. Não, você olha pro olho dele e não tem pupila. Você vê que ele tá cego. Ah, é? Eu não prestei atenção nisso, não. Não, cara, ele tá cego. Eu entendo a teoria, mas eu não concordo com ela. Eu acho que ele morreu. Ele morreu porque ele é maluco e recusou tratamento médico onde ele deveria ter tido. Ele não era diabético, não. Não, não tô falando que ele era diabético, mas ele podia ter uma outra doença ali, né? Pode ter sido isso, ter uma outra doença. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas quando ele postou o vídeo dele cego, falando que... E ele tava assim, falando um monte, tipo... No último live dele, ele me cagou em cima de mim, falou mal pra caralho de mim, cara. Mas ele era malucão. Ele era malucão. Não dá pra negar que ele era malucão. Só que ele é dos nossos, cara. O que que é os nossos? Pessoas que batem de frente com o sistema estão atrás da verdade e da liberdade. Pô, mas ele acreditava na terra plana, mano. Não parece bem o malucão? Tipo, eu entendo que possa existir uma... É que terra plana é meio absurdo. É terra plana. Tipo, aí você tem que desconfiar de tudo. Tem que desconfiar de tudo que é verdade, entendeu? Muito legal.